é turma quem diria em sete anos de canal que nem eu falo né a gente comemora a idade do canal que se for comemorar inscritos estão lascados né só a cada 50 anos não mas a gente conseguiu passar os 5.000 deve ter uns 5.300 quase né na quando lançar esse vídeo e é uma marca muito boa né eu não achava que ia chegar nos 5.000 não mas vamos lá né vamos ver se a gente chega nos 6.000 aí difícil né mas vamos lá eu tô pondo menos vídeos que nem eu falei né eu tô com projetos mais longos e menos frequentes aqui no canal então claro eu continuo fazendo algumas coisas né consertando algumas televisões aí né para clientes algumas coisas assim minha tv minha mesma tô fazendo só projeto mais longo agora eu não gosto de colocar vídeo picado né parte 1 parte 2 parte 3 eu gosto de fazer tudo e fazer lançar de uma vez só mas enfim né a gente vai vai mantendo aí o canal e na medida do possível é eu tava dando uma olhada nas estatísticas né além dos mais de 5 mil inscritos é também foram 3.000 deve estar hoje em uns próximos os 3.200 minutos 3.200 minutos quer dizer quase três dias e meio né né se você me aguentasse aí né se fosse possível me aguentar você podia ficar três dias e meio me assistindo direto muito bacana tem muita informação nos vídeos esse vídeo aqui é mais só para agradecer né todos vocês aí é e também é falar né eu vou fazer alguns comentários aí vou ler alguns comentários de vocês responder algumas dúvidas né que tem por aí nos vocês fizeram né no canal e muito legal né mais uma vez quero agradecer todos vocês tá bom e muito obrigado tá tudo vamos eu quiser agora vou o computador né a gente vai fazer aí algumas observações aí algumas críticas vinhas também mais ácidos e que sempre é bom para começar a aumentar aí um pouquinho né os vídeos tá bom valeu e muito obrigado hein bom então turma vamos começar com a nossa segunda parte mais descontraída né peguei alguns comentários gerais da internet aí eu acho que já faz tempo nem lembro muito bem de onde eles vieram tá então mas a gente vai comentar aqui como um geral do que eu vou lembrar é até melhor porque vai ser surpreendente para mim mesmo e depois eu vou fazer uma um os comentários os comentários dos meus vídeos tá um um ou dois vídeos eles vão pegar para ficar muito longo também fica chato para caramba né mas vamos lá então aqui ó é aqui tem umas coisas bem interessantes eu tava selecionando há uns tempo atrás umas coisas bem interessantes que o povo falava né então eu quero fazer alguns comentários em cima disso aí tá bom ó esse aqui foi num vídeo que o cara tava lavando a equipamento com água né todo mundo não sei eu acho que eu já eu já falei aqui no canal eu não sou adepto tá a lavar equipamentos com água e mas assim é possível fazer dá para fazer mas eu realmente eu não gosto tá já não vou ficar aqui entrando em tantos detalhes mas é difícil porque que assim basicamente quem lava o equipamento com água o que que ele quer facilidade ele quer tirar a sujeira rápido né de forma rápida e quem tá procurando facilidade será que vai ter aquela paciência de ficar tirando a água inteira do circuito né de dentro das bobinas ficar tirando o selo assim é meio contrassenso lavar com água e ter paciência para secar né então mas enfim depois posso fazer então não quero mais ficar fazendo vídeo assim muito polêmico mas é basicamente basicamente isso que eu penso de lavar equipamento com água né facilidade e que não leva muito muito longe na pessoa mas algum alguns casos precisa que você achou um bagulho tá no barro lá no meio do barro você vai ter que jogar água na quilo né não vai lavar aquilo com água com álcool exopropílico né não faz sentido tá mas enfim esse aqui é um caso eu nem tirei o nome aqui das pessoas acho que não precisa porque eu não peguei nenhum não é um comentário muito não é um comentário agressivo quero fazer alguma coisa mais centrada aqui para gente ver né mas nem tão menos polêmico se fosse eu tava lavando com o equipamento com água se fosse computador que usa válvula já teria ido para o saco porque que eu selecionei isso aqui porque assim o um equipamento com válvula né é ele é o se você for pensar bem ele é o menos suscetível a você usar com água porque tudo bem a gente tem o chassi dele né só que o chassi é é o mais perigoso porque assim a válvula se o chassi está montado válvula em cima do chassi ou transistor tanto faz né mas a válvula não teria nenhum problema você vai perder a inscrição que tá na válvula né ou então o soquete você vai molhar o soquete depois tem que secar o soquete e tal mas assim por ele ser a válvula não não teria nenhum problema né muito pelo contrário a válvula de vidro tudo fechadinho lá dentro o negócio tá lá dentro da do invólucro de vidro então em teoria não tem problema nenhum tanto é que você pode pegar por exemplo um tubo às vezes eu pego os tubos e faço uma boa limpeza neles né você não precisa ficar se preocupando porque o tubo ele é hermético né ele não vai enferrujar ele tem a cinta muitas vezes tem cinta né para segurar o tubo aqueles pinos geralmente eles não enferrujam tá eles é de um material que não costuma não sei que material que é mas é um material que não costuma é oxidar o que oxida é o soquetinho dele soquete oxida ele às vezes pode atacar um pouquinho mas é bem é mais a questão do da sujeira então assim realmente não foi condizente esse comentário por isso que eu selecionei ele né porque não é porque é a válvula que é mais sentível a água a não ser bom se tivesse ligado qualquer equipamento seria ruim né o outro rapaz aqui é o mini animator né passei o multímetro no meu cobertor num dia que tava com tanta energia estática a eu acho que esse talvez esse comentário aqui seja de um vídeo que o cara tava falando sobre queimar equipamentos com eletricidade estática né de lavar equipamento não mas os meus comentários entre eles continuam válidos é é isso mesmo é isso mesmo é o cara tava fazendo uns testes em equipamentos ele tava colocando a mão assim não sei se aqui é chato para caramba ele tava colocando equipamentos em mão e em placa assim ó fazendo assim ó para ver se queimava tá e não queimou e tal claro ele fez algumas ressalvas lá né um experimento bem simplesinho né mas bem interessante e aí falou se fosse um computador é isso mesmo que um computador de reserva aula já teria de saco não na verdade não né as válvulas são muito mais robustas que os transistores as válvulas elas o que que queima no o que que queima né eletricidade estática é exatamente a tensão atenção que vai induzir uma corrente lá dentro do componente e o que é mais suscetível a eletricidade estática são os mosfets tem muitos muitos processadores né eu não sei hoje em dia como que tá essa história mas é circuitos integrados não só de circuitos integrados que são feitos com tecnologia mosfet e o mosfet ele é muito 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 sensível a colocar qualquer tensãozinha a mais por exemplo se você tem o rf540 se não me engano entrar é o gate né e o e o source ou dreno é são 12 volts é uma coisa assim e se você colocar lá 15 volts ele vai queimar entendeu ele é muito sensível muito sensível então qualquer eletricidade que você coloca no circuito integrado ele queima ele queima mesmo tá só que esses equipamentos né que nem computadores que tem muito manuseio por parte de o que fica o que ficam em locais muito agressivos né eles têm proteções estende ou dos internos que descarregam então eles não queimam com tanta facilidade o que queima nesses componentes é a camada de óxido porque ele não tem diferente de um aqui não tem nenhum transistorzinho bipolar né esses daqui ó eu não sei se pega se foca né não sei como é que é transistorzinho normal eles têm uma resistência entre a base então eles então você precisa de uma atenção muito alta para você ter uma corrente suficiente para queimar ele né e agora nos mosfetes não qualquer tensãozinha a mais você já queima ele porque ele não passa corrente ali é uma camada de óxido que tem que a base a base não entre o gate source dreno né que faz entre a aliás a camada fica entre o o o gate e o dreno né e o gate e o source e o source então esse termo em inglês é terrível então é isso que faz queimar essa camada é muito fina então qualquer tensão é muito fina e é feito sinteticamente né então qualquer coisinha ali ele é feito sob medida qualquer tensãozinha mais ali queima eu lembro uma vez que eu tava fazendo um circuito ponta hh até num serviço que eu tinha que fazer desenvolvia circuitos né ele tava fazendo lá com a equipe é até meio vergonhoso falar isso né mas não tem nada né a gente montou acho que uns cinco seis protótipos e cada vez que a gente acionava o mosfete e queimava porque que a a gente a fonte né do circuito da ponte hh era 20 volts e a gente tava ligando quando a gente apertava o botão que acionava o gate tava jogando os 20 volts direto no gate porque a gente esqueceu de colocar o resistor entre o gate e a fonte né então porque ali tinha que ter um divisor de tensão para dar 10 volts sei lá quanto que era né e aí a gente quando ligava como não tinha o resistores o resistor no resistor divisor de tensão entrava os 20 volts e queimava e para puxar esse erro aí né mas enfim né é outras histórias isso aí deixa quieto faz de conta eu vou até cortar essa parte faz de conta que eu não falei nada e olha esse aqui é o essa aqui é do Facebook hein eu acho que eu devia ter tirado os nomes das pessoas vamos lá Giovanni Avelar eu acho que esse comentário não é ruim não cara esses dias eu tava pensando sobre o funcionamento de TVs de tubo para ser sincero mesmo para um técnico e engenheiro deve concordar que esse equipamento utiliza alguns princípios bem complexos como canhão de elétrons ondas dentes de serra eletromagnetismo indução é uma joia da tecnologia imagina então para um técnico dos anos 50 como deveria ser empolgante estudar um e é verdade eu coloquei esse comentário aqui porque eu achei muito interessante esse é um comentário bom né que você lê assim na você entra no Facebook você lê você fala você fica feliz né né com esses comentários para baixo que realmente eu que nem eu falo acho que dos eletromagnetismo dos equipamentos domésticos né vamos dizer assim eu pelo menos considero televisão mais completa de tudo né mais completo de todos que ele tem ele funciona com muitas muita física né ele tem princípios físicos né ele usa muitos princípios físicos que nem o rapaz falando aqui é eletromagnetismo nas bobinas casamento de impedância rádio né amplificadores sintonizados né coisa assim que por exemplo um amplificador de áudio ele não é sintonizado né você pode até ter alguns circuitos mas assim o basicão do amplificador né de áudio ele não é sintonizado né pelo menos não em frequências assim diferentes porque pelo menos a sintonia dele não é pensando em tipo em largura de banda assim alta né para você ter frequências altas enfim né não sei se eu consegui me explicar direito mas é muito muito complexo e é interessante ver que pessoas percebem isso né quer dizer que tá conhecimento tá sendo difundido né conseguindo ser difundido é muito bacana cara e eu acho realmente que o cara que o cara que quer estudar uma televisão se especializar a televisão ele vai ter uma formação eletrônica excelente cara muito boa realmente muito bom muito legal cara é muito mais complexo né do que um não tem as suas complexidades mas assim a televisão tem muito você precisa saber muito mais coisas né que um amplificador ou mesmo rádio tudo bem transmissor eu acho que já tá no mesmo nível de dificuldade né eles não usam os mesmos princípios mas acho que a qualidade lá tá no mesmo e fala o que que vocês acham aí né é o que outro equipamento que doméstico né que é tão complexo é que o transmissor não é tão doméstico assim né mas pode também não é uma coisa assim que nem um equipamento hospitalar né tô falando disso no equipamento que você pode ter em casa você poderia ter em casa né acho que desses aí o mais complexo é o televisor de tubo tá porque também os televisores digitais é um processador e acabou né não tem nada de complexo tanto é que se se der defeito dificilmente você vai se não for ali uma conexão ali no flat alguma coisa assim uma coisa bem simplesinha né um capacitor de de fonte que tem muitas fontes na televisão digital tem muitas fontes e muitas coisas quando você tem muitas fontes quer dizer que você tem várias vários jeitos de ter um problema no seu equipamento então é mas assim mesmo assim é simples só fonte vamos para o próximo aqui e onde que eu posso comentar esse aqui esse aqui eu tirei o nome aí esse aqui é o que que lava com água eu lavo com água e detergente neutro a mas aquilo que eu queria comentar outra coisa até hoje sempre deu certo depois leva para estufa temperatura entre 30 e 37 graus que é uma temperatura extremamente baixa e não vai conseguir evaporar nunca água com isso aí aí o cara tem tem ser feito só tem que tem que ser ser feito só por técnicos que sabe o que está fazendo aí ele coloca um monte de risada ainda né e é aí cara esses comentários é o máximo cara esses são divertidos né apesar que é um desserviço né que o pessoal fala mas são divertidos porque olha o cara não tem um mínimo método de nada né ele lava com água e sabão e o que dá a entender aqui ele lava todos os equipamentos assim né eu acho que esse aqui eu tirei também de um de computadores tá mas não tem computadores tudo bem peça de computador ele eu não tenho tanto problema assim porque eu a água não tem muito onde ficar escondida né então não é mais fácil do que uma televisão do que um amplificador eu acho que é bem mais fácil né e mas o que eu deixa eu ver qual que é o próximo comentário é esse comentário aqui que é que tem a ver com ele também ó é o que eu lavei vamos ler esses outros comentários aqui depois faço comentário geral lavei um xbox 360 de um cliente de um cliente cara com álcool e nada esses causos né eu chamo isso de causas porque são causas são quase quase em fanfics né eu lavei com água e sabão e sequei no soprador e no dia seguinte tchan ligou quer dizer ele lavou com álcool não ligou ele lavou com água ligou tinha caído o protetor solar na placa já tem cinco meses esses comentários sempre terminam assim já tem cinco meses já eu faço isso há dez anos eu faço isso aí com cinquenta equipamentos né sempre assim os comentários aí o que ele quer dizer que ele lavou com álcool e não funcionou e aí com água milagrosamente funcionou porque a água dissolvia o que tinha na na placa e o álcool não mas aí na verdade água não né o sabão porque o protetor solar ele é óleo né oleoso mas aí cara eu não sei nem nem o que dizer desse comentário é isso até fiquei triste tava feliz que triste vamos ver o próximo aqui ó tem nada nada a ver esse professor ah era um vídeo do um rapaz que dá curso que por isso que o pessoal tava descendo além entendeu o pessoal que pensa o contrário tava descendo aí tem nada a ver esse professor já tem vinte anos que lavei placa eu tô falando cara esses caras são profissionais dez anos vinte anos é de vinte anos para cima dez anos para cima nunca tive problema só deixa secar ela no sol e será que não só deixar ela secar no sol será que não seca acho que ele tá querendo dizer que se deixar no sol seca né eu acho que o cara deve ter falado alguma coisa que não seca no sol é aquela coisa né o cara ele tem um procedimento que ele depende de são pedro então se são pedro tiver feliz a o procedimento dele funciona se são pedro tiver mal-humorado né tiver lavando o céu o método dele não funciona né mas tudo bem né trabalho há mais de 15 anos e faço serviço né lavar placa em equipamentos caríssimos e nunca deu problemas você só tem teorias furadas e fala sobre esse assunto é o mesmo vídeo daquele cara que vende recursos né e aí o que eu mas o que eu queria comentar exatamente isso cara fala assim ó já faz 20 anos que eu faço já faz dez anos como isso se fosse uma comprovação de que o método funciona mas uma coisa que eu queria comentar né quando o cara fala isso tanto é que às vezes a gente fica tentado e fala não isso aqui é um método para justificar né a não faz não eu já fiz isso aqui em 15 equipamentos sempre deu problema mas a verdade é que esse tipo de argumento ele não serve para nada perdão porque o você fazer 20 anos a mesma coisa não necessariamente quer dizer que ela está dando certo porque por exemplo o cara faz 20 anos ele conserta equipamento devolve para o cliente conserta equipamento devolve para o cliente mas nesses 20 anos você monitorou todos esses equipamentos durante esses 20 anos aí né o cara será que o cara fez um monitoramento ou não ele ficou sentado lá na bancada e não voltou nenhum ou voltou três quatro então tá aprovado que funciona não né tanta coisa pode acontecer nesse meio de você devolver o equipamento e equipamento não voltar é o cliente pode não ter ligado equipamento ele de repente mandou consertar mas ele tinha comprado o outro e nunca usou mais aquele equipamento então ele passou como se não tivesse dado problema né que não voltou para assistência ou o cara já tava chateado com o aparelho ele falou assim ele é a última vez que ele tentar consertar o equipamento não consertou ele jogou no lixo ou ele fala não esse técnico é muito ruim nem usei nenhuma semana o equipamento já quebrou não quero nem saber mais desse cara é sei lá a gente pode ficar aqui imaginando um monte de coisa né para equipamento não ter voltado então eu duvido muito que uma pessoa que fale que faz 20 anos que faz uma determinada coisa não só lavar mas pode ser qualquer coisa a faz 20 anos que eu faço isso nunca voltou duvido que essa pessoa esteja monitorando todos esses equipamentos aí imagina se ele faz 12 por ano né em 20 anos quantos equipamentos não tá monitorando tá indo lá na casa de cada cliente ou ligando aí tá funcionando eu tô fazendo um experimento aqui com seu aparelho eu quero saber se ele continua funcionando não né então assim falar que faz 20 anos que faz uma coisa ou 15 anos ou cinco meses não quer dizer nada né não quer dizer nada muito pelo contrário você tá criando um argumento que pode ser falso né que é pior do que isso aqui não queria argumento nenhum mas vamos vamos para o próximo próximo um comentário aqui ó isso aqui eu nem lembro nossa que grande acho que deve ser um comentário positivo o maior erro que vejo o maior erro que eu vejo inclusive o professor se equivocar é usar álcool isopropílico na ultrassom avitação acho que 99 dos técnicos cometem esse erro ah tá ali tá falando daquelas cubas ultrassônicas né que o pessoal coloca a placa lá e ela fica vibrando lá e com isso vai em vez de você passar uma escova né você vibra placas o ultrassom trabalha com cavitação cavitação álcool isopropílico não faz cavitação eu acho que não é cavitação é decantação que acho que ele quis dizer o que faz a água com detergente especial que quebra a tensão superficial da água é placa deve ser lavada com água desminar e desminar e desminar e desminarizada depois água deseja de novo cara vai colocar a palavra e detergente especial na ultrassom tá então ele tá falando que álcool não serve porque o álcool tem baixa densidade e não tem a floculação sei lá coisa assim depois do banho esse aqui pelo menos já tá dando que tô falando esse que ele já tá melhorzinho porque já tá dando uma explicação é mais baseada na ciência para falar ciência hoje em dia qualquer coisa hoje em dia ciência né você tá dando uma mais embasamento técnico né químico e tudo e depois do banho do óculos do propílico para misturar com água vai evaporar fácil acho que eu acho que o que ele quer dizer eu já ouvi algumas coisas a respeito aqui às vezes em vez de você lá colocar álcool né e ficar deixar ele lá na cuba fazer com detergente faz sentido né porque o álcool ele é menos denso né a sujeira ele não vai decantar né o detergente talvez seja mais denso e ele também quebra a tensão da água né tensão superficial da água e perdão tá consequentemente a água fica mais mais molhada né como diria o becklin vejam a diferença de limpar uma placa com álcool e isopropílico no ultrassom usa água desmineralizada desmineralizada e detergente especial para o ultrassom para ver resultado é muito diferente água com detergente esse aqui é um comentário cara aqui e por mais que né você não concorde com ele você não tem como desrespeitar um comentário desse né cara tá ele tá dando seus argumentos argumentos técnicos né você pode contrapor não sei de repente não falando que você faz isso com álcool há 20 anos e sempre deu certo né mas enfim é pelo menos é um comentário mais sensato né mas eu realmente essa cuba eu acho interessante uma coisa bem interessante tá mas eu pelo menos para mim aqui não tem tanta necessidade então não não acabo não usando isso aí e aí a maior loucura é imaginar como alguém pensou tudo isso não sei de onde saiu esse comentário aqui cara eu não sei nem de onde saiu como alguém pensou em tudo isso eu faço a mínima ideia e é o último então agora vamos para os comentários do youtube tá bom turma se aí você comentou nos últimos vídeos já sabe né como o aniversário aqui do canal 15 de julho então os vídeos antecedentes deles você pode sair aqui no nosso no vídeo de comentários pela que ninguém assiste né vamos lá deixa eu pegar eles olha só o primeiro vídeo aqui que foi o último que eu coloquei que é um vídeo aqueles vídeos mais teóricos né mais teóricos que aprendendo eletrônica com aparelhos que funcionam né eu comento um pouco sobre se você fazer medidas que em que em princípio não tem nada a ver com o conserto né se elas valem a pena ou não porque que valeria ou como usar uma uma medida dessas né que não está relacionada com defeitos é um vídeo bem legal que eu fiz mas olha 345 visualizações muito pouco é muito pouco mas pelo menos eu vou fazendo né também é que nem eu falo eu queria um queria um uma biblioteca de conhecimentos né ou opiniões sugestões sei lá qualquer coisa assim eu não respondi ainda todos caralho que vergonha cara eu tô muito lento para responder comentário para postar vídeo né eu queria postar um por mês tô postando um por mês eu queria colocar um de televisão e um de teoria mas os de teoria me desanimam muito cara ó José Augusto José Augusto é velho aqui no canal nossa é muitos anos cara muitos anos vamos ver o que ele comentou você é autodidata eu também não tenho saco para fazer curso estudei três livros do Instituto Universal Brasileiro peguei na prática exatamente esse você faz quando você tá aprendendo né principalmente você tá aprendendo mesmo que você estiver aprendendo com cursos né é ideal você tá em alguma coisa que até eu podia ter comentado nesse vídeo que eu esqueci esse negócio que nem eu falei que de fazer você é trocar a peça para ver o que acontece né coloca um capacitor de menor capacidade ou de maior um resistor diferente é tem seus riscos tá se você não souber muito bem que você tá fazendo tem seus riscos você pode danificar o equipamento mas é muito interessante porque você percebe qual o defeito que o equipamento vai dar então você começa a relacionar um sintoma com prováveis defeitos né prováveis é soluções né então você cria um know-how você vai criando um um know-how muito muito rico esse tipo de conhecimento e mas não fui eu que inventei isso isso aí era muito comum lá na década de 50 até no começo da década de 60 isso era extremamente comum era assim que tinha muitos cursos assim tinha até é que eu não tô com os livros aqui mas tem uma cartilha do um mec o mesmo mec é de hoje em dia não lembro que que é a que que a sigla né o mac né da educação é mistério de educação mec que é mec não sei o que que é mec cara e também o e lá eles tinham uma postilhinha de concerto de televisão que era baseado nisso você tinha o professor né esse professor ele preparava uma televisão com defeituosa e aí você estudava aquela matéria os possíveis defeitos e aí você ia trocando as peças e colocando outras peças lá para ver qual era a reação que ia ter o equipamento né então o cara diminuía lá o capacitor de acoplamento de vídeo lá e a televisão dava um sintoma e você estudava sobre vídeos aí você tinha que descobrir que o capacitor estava errado né você trocava eu estou fazendo o caminho inverso né em vez de ter um professor que coloca uma peça defeituosa não você vai colocar peça defeituosa para ver o que acontece né é um método muito interessante tem alguns livros de até da gênero elétrico eu lembro um bem interessante que eu foi muito útil para mim né quando estava aprendendo que usa mais ou menos esse método também né ele 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 te induza você a ele te dá os problemas né e você pode fazer essa comprovação ele dá o problema na televisão na imagem no som e fala quais são as peças que você pode ter de defeito né aí você pode trocar pode colocar uma outra uma outra peça de uma outra capacitância outra resistência uma resistência de carga por exemplo de uma válvula e ver qual que é o problema que ela dá na tela na imagem né resposta em frequência e tal é um método muito muito interessante cara caiu em desuso infelizmente né até mesmo por causa da eletrônica avançada muito avançada né não dá para você fazer tá tudo dentro de circuito integrado não dá para você fazer muita modificação né então acaba que que caiu em desuso mas é muito muito interessante cara muito interessante é ó Adhemar Carlos já que você falou Instituto Universal Brasileiro ele dá uma boa base de eletrônica ele aprender para consertar TV de tubo então o que eu fiz foi de 2012 né não sei como que tá hoje o curso só mesmo se mudou se foi atualizado porque na minha época de 2012 era muito desatualizado cara não falava nem de televisão microprocessado para você ter uma ideia dava assim uma leve pincelada porque tava aparecendo ainda naquela época e que para mim foi muito bom porque como a eletrônica tava muito no começo dá um ênfase muito em circuitos discretos né e consequentemente quando você tem trabalhando com circuito discreto você tem que saber exatamente o funcionamento desses circuitos então você acaba aprendendo muita coisa de eletrônica desses circuitos discretos e que eram os mais utilizados né na década de 60 70 80 já tinha bastante circuito integrado mas tinha muita coisa discreta e aí eu aprendi muito com isso cara muito mesmo foi muito legal muito interessante mas não sei como é que tá hoje infelizmente não sei como é que tá o curso hoje né e também ele não dá uma base muito boa de eletrônica tá ele já vai ele dá uma basezinha e já cai direto nos circuitos tá então assim se você não souber nada de eletrônica dificilmente você vai desenvolver legal o curso tá tá bom você tem um preparo zinho não muita coisa mas um preparo de eletrônica tá pelo menos os princípios mais básicos que é mais é como se fosse mais um uma relembrada né mas vamos propósito próximo aqui para não fazer vídeo muito longo já tô vendo tá ficando longo né gente é eric medeiros é uma qualidade de ser um questionadores faz aprender cada vez mais exatamente quando você parte do princípio que você não sabe pouco né ou mesmo que você sabe um assunto mas você presta atenção para ver se a pessoa não fala de outro jeito né ou ela fala algum detalhe que você não sabia é sempre sempre interessante você mesmo que você já sabe o assunto você presta atenção que a pessoa tá falando né pode às vezes surpreender cara eu já me surpreendi já prestando atenção mas isso aqui eu já sei né mas ele deixa a pessoa falar às vezes ela fala falar umas coisas de um jeito que você né faz outras ligações né pensa coisa diferente ó JP boa tarde Rogério professor Clóvis da eletrônica espacial de Natal nossa faz muito tempo que eu não vejo o canal dele cara ele colocou começou a colocar umas TVs nessa mesa cara o Clóvis começou a colocar TV de LED essas coisas eu acabei parando de acompanhar o canal eu sempre fala isso que tem diferença entre esquemas e medições ah é o que eu tava falando né é sempre tem alguma diferencinha né às vezes às vezes o projeto da prática diferente às vezes componentes são diferentes né então acaba tendo algumas diferenças importantes às vezes nos circuitos é igual eu tava mexendo numa Philips lá e ah não esse aqui é não na verdade esse caso aqui que eu não tava achando esquema original eu achei outro esquema bem parecido e lá nesse esquema bem parecido era tão parecido que a fonte tinha uma diferença de 100% na tensão né mas vai sair o vídeo aí eu acho que eu deixa para o vídeo lá para não dar muito spoiler Jackson Alves é o bom profissional é aquele consciente com qualidade e não quem faz com quantidade e sem perfeição todo trabalho consorre manutenção aparelhos eletrônicos tem que trabalhar com esquema elétrico seu trabalho é profissional valeu Jackson e realmente é o que eu tava falando né que técnico usa usa esquema né claro não é que não usou esquema não é bom né que eu falei às vezes ele é especializado naquele assunto tem coisa que eu também nem uso esquema né às vezes você já sabe mais ou menos o defeito ah é defeito de fonte do flag você mede lá os resistores e geralmente é esse que queima entendeu também não é muito assim a ferro e fogo mas a minha crítica é o pessoal que fala que técnico bom é que não precisa de esquema isso não tem nada a ver o que é Tarsísio Zewe Duarte isso das diferenças nas medidas teóricas e práticas e algo bastante comum ainda de tensões valores componentes exatamente às vezes os resistores né tem resistor tudo bem tem resistor de precisão mas tem de 5 de 10 de 20% diferença os eletrolíticos são 20% de diferença naturalmente então né de 100 micro pode dar 80 pode dar 120 tá tudo nos conformes não tem melhor ou pior aí nesse meio aí não tem melhor ou pior e e isso aí acaba dando diferença nas tensões né até formas de ondas e nas formas de ondas consequentemente por isso que tem ajustes tem plotes tudo né circuitos de de loop enfim isso porque os resistores tem aquela parte de tolerância para indicar a porcentagem resistência que eu tava falando né enfim né ai tem duas respostas acho que ele respondeu é geralmente quando faz uma resposta assim eu não eu me perco porque ele só vem por e-mail o youtube só avisa por e-mail então dar resposta de resposta nem sempre eu faço Ezio Gomes isso aqui também já é conhecido aqui no canal hein faz tempo que ele comenta boa noite problema das medições desenfriadas para nós curiosos é queimar equipamentos ah isso aqui é muito bom você pode queimar não só o equipamento que você tá medindo né porque às vezes você pode fazer por exemplo você tá medindo você coloca o seu multímetro na amperagem pode quase falar em amperagem cara é tanto youtube que eu vejo que já tô ficando doido corrente você tá medindo corrente de repente você vai medir a corrente lá no é assim você não troca lá né o multímetro e queima o bagulho uma vez só para contar um caso causa né tava tendo uma aula de multímetro na escola aí o professor tava medindo as tomadas e deu para os alunos medir as tomadas né e aí o último cara que devolveu o multímetro o cara fez uma sacanagem ele colocou em corrente vai medir corrente e não falou professor e o professor foi meio de tomada cara que é aquela os caras já é ligeiro né e a bancada é separada do resto da faculdade meu negócio lá ficou uma semana para o pessoal achar onde foi que queimou o bagulho acho que não sei se não tinha fusível ou se queimou o fusível e queimou outra coisa cara o negócio foi terrível isso que é trollagem raiz né e o pior é o susto que o professor levou né que faz um baita de barulho na hora não sei nem se queimou o multímetro nem lembro deve ter queimado né jc mundo eletrônico nossa tem comentário não tem muito comentário não tem uma tv sunyo 3701 na minha coleção essa tv é legal eu percebi que dá para colocar para funcionar mesmo sem ter o esquema sim claro com certeza não é porque você não tem o esquema também que você não vai consertar o aparelho né pois não tem o mesmo então decidi assim tira as fotos do circuito do celular para fazer algumas anotações e caso algum resistor queima ah mas aí já é difícil hein como que você vai tirar foto de todos os resistores é seu valor na foto menos valor para capacitores ah mas é difícil hein ainda em posição de fio essas coisas eu sempre faço né porque aí você você não fica dependendo do esquema que às vezes para você ler um esquema não é tão simples né não é uma coisa muito simples então você tem a foto aí você vai pela foto corrobora com esquema e tal então é sempre interessante ter dois métodos de verificação mas o resistor já é mais difícil tirar foto do resistor mas é válido claro né principalmente se você souber que tem uma área ali que é mais suscetível né a queimar o resistor essas coisas é interessante José Roberto Guimarães da colmeia rogeria possível conserto de pela característica dos componentes casa acho que ele quer dizer dos datasheets né acho que ele quer falar dos datasheets com certeza eu já usei esse método principalmente quando você pega esses equipamentos mais obscuros chineses essas coisas é mas o datasheet dos circuitos integrados você sempre acha então você vai por eles né ah aqui entra a onda a onda do frequência intermediária aqui sai o áudio aqui sai vídeo pode já te dar um um norte né Ricardo Valério dos Santos também já comenta bastante tempo aqui você sempre dá uma aula seu gê então o esquema valeu quem dera né o esquema é sempre bem vindo com certeza ter um técnico de longa data pega uma tv ou som para manutenção como já tem amanhã deve ser coisa boa vai em frente é o que eu tava falando né as vezes você já se meio que sabe onde que tá o defeito né ah não tem vídeo então vai dar uma olhada a tela tá vermelha já vai lá na RGB né não precisa ficar vendo esquema né então realmente nesses casos aí mede ali quando você tá tomando um baile do aparelho aí você pega o esquema né não aí o cabra que tá começando evidente que além do esquema vai pedir um auxílio para quem já mexeu com certeza vale muito cara são umas das dicas né mas as dicas elas funcionam melhor para quem já tem uma boa noção do que tá acontecendo então o cara ele já conecta a dica com o defeito com o que pode estar acontecendo você faz noção o que esperar na hora que ele tá trocando a peça né porque só trocar e falar não deu certo as vezes piora a situação né que aí o cara não sabe se não deu certo por causa da peça que trocou se a peça que ele trocou trocou pela certa se tá causando outro defeito também né aí a coisa começa a virar uma bola de neve a televisão não liga e o cara troca uma peça continua sem ligar trocou 10 peças a gente não tá ligando aí você já não sabe nem se as 10 peças que a pessoa trocou né que o técnico trocou e o cara já fica será que eu troquei certo? será que eu... será que é falso né a peça será que é falso? ó dá uma clareada na ideia mas toda medida é importante assim ah eu já ia pulando cadê o do Enze aqui ó já queimei bastante aliás por que o seu celoscópio está queimado? o cara pegou no contrapé dessa aqui pegou no contrapé mas não é que o meu celoscópio tá queimado ele travou não sei o que acontece ele tá lento então você na hora que você mexe a escala da tensão tipo o negócio fica 30 segundos pra mudar e ainda não dá pra usar equipamento assim né você vai medir até aparecer a forma de onda na tela fica lá 2 minutos não tem como usar um aparelho desse jeito né mais uma vez eu queimei um multímetro aqueles amarelo aquele chinesinho lá lixo chinês né que os caras vendem aqui aquilo lá é só pra medir mede mesmo né porque pra você trabalhar mesmo aquilo lá é ridículo aí mas eu no comecinho né tava começando aí não sei o que que eu tava medindo que fui medir o capacitor de saída da fonte meu negócio ele às vezes é engraçado não é engraçado porque às vezes a gente acha que quando o equipamento ele queima né que você mede um você coloca na corrente vai medir tensão alguma coisa assim acho que o negócio vai explodir mas não o negócio ele fez um ele só fez um literalmente e queimou parou aí quando eu abri ele tava um buraco na placa sei lá um buraco assim na placa assim não tinha nem como recuperar aquilo lá porque eu não sabia se tinha se era resistor se era capacitor eu só lembro que ele fez um a gente acha que vai fazer um bum né que vai explodir que vai sair o visor vai colar no teto mas não ele só fez e queimou parou desligou vergonhoso é um fim triste né pra um multímetro e vamos ver só mais uns comentários ah eu queria ver talvez o do fly ali ó ó vamos ver essa tv aqui vamos ver esse comentário aqui tem muito comentário aqui tem bastante comentário eu vou pegar do pessoal que mais comenta aqui tá turma ó o Diogo Ulisses vamos lá Rogério essa Toshiba essa aqui é a que tá com o tubo fraco cara é impressionante o número de Toshibas tela plana que eu pego até não plana que eu pego com o tubo gasto não sei se é azar ou se é o pessoal que compra Toshiba que é pausar mesmo até a última gota de televisão né ó essa Toshiba ainda dá pra assistir essa televisão eu acabei doando pra aquele rapaz lá tá ele ele falou que ele vai desmontar que ele vai desmontar não que ele vende pra um pra um rapaz deve ser um técnico não sei também não fiquei entrando em detalhes eu queria mais um privado da televisão e ele falou que ele tem um rapaz lá que usa essas TV véia né então eu falei ah não você pode levar mas também se é desmontar também né leva a defletor aí os cabos não tem problema é que nem eu falo essa televisão é uma televisão que não vale a pena ficar ela dá até pra usar tá mas pra coleção assim pra que né dá pra com ela tá toda rachada pintada toda usada pro caramba ou ainda dá pra assistir por mais alguns anos os ajustes de modo de serviço disfarça bem o tubo foi o que eu fiz né eu ajustei o modo de serviço e ficou bom né sempre que dá pra deixar o tubo legalzinho ajustando mas bom vou olhar pra quem precisa é ó o rp vintage aqui sempre comenta aqui também eu preciso eu preciso eu tô usando pouco o youtube eu preciso dar uma usar com mais frequência também principalmente parte eletrônica gosto bastante ele me dá uma preguiça cara ver não sei porque isso acontece aí com quem mexe com eletrônica também mas me dá uma preguiça de ver vídeo assim cara de eletrônica não sei se é porque eu tô todo dia com a cara na televisão né mas me dá uma preguiça ver esses vídeos só que é uma coisa assim muito muito diferente uma televisão que eu nunca vi quero ver como que é o circuito né que componente que eu uso esse tipo de coisa mas eu vou dar uma tem os canais legais né que tem informações legais interessantes eu vou me atualizar o rp vintage eu preciso atualizar também alguns vídeos que eu não assisti ela ficou boa só compensou a emissão no ajuste do menu de serviço ficou ótimo mais uma bela recuperação exatamente fiz ali um ajustezinho até que pequeno não foi muita coisa e deu a televisão ficou legal cara fica bonita a imagem ficou bonita é difícil ficar bonita né é que depois que ela aquece ela tava conseguindo trabalhar direitinho ó apesar que as grades dela já não tava grande coisa Jogos Antigos BR apesar de estar bem judiada essa coitada ela ainda ainda é uma tv muito bonita e tem um design pouco parecido da Sony eu não sei lembra eu não sou muito muito fã de Sony né então eu não conheço muito bem a Sony Jeff Ribas nossa o Jeff também é muito antigo aqui no canal esses tubos de tela plana são um problema mesmo realmente esses tubos gastam mesmo normalmente LG Philips e Toshiba nossa aqueles tubuzinho da LG lá nossa terrível aquele finalzinho terrível cara terrível eu pelo menos pego muito desses tubos com defeito normalmente solucionam no modo de serviço sobrou com café sobram café e 99% às vezes não compensa é realmente trocar um tubo desse aí não vale a pena não não faz nenhum sentido muito sentido muito sentido para achar um outro tubo né você vai ter que comprar uns caro é muito difícil Jefferson de Mello Matisse também é muito antigo aqui no canal hein boa ideia doar a tv para alguém usar mas imagino que para riscagem é uma coisa que não vai render quase nada e ainda vai destruir uma tv boa o chassi desse funciona perfeitamente mas é aquela coisa né é eu acho assim vender eu acho muito difícil porque até o hype que estava tendo das tvs aqui já já diminuiu então já já era uma coisa difícil de vender né tv com muitos problemas problema de tubo problema de estéticos né e agora vai acabar acabar saindo no preço de uma doação né então eu já aproveitei já doei e liberei e liberei espaço espaço para mim é muito importante Renato já tive uma dessas imagens são sambons sambons são bem legais mesmo que o tubo gaste uma imagem muito bonita Toshiba tem uma imagem muito bonita não vejo problema Leonardo Marcon não vejo nenhum problema também já é antigo hein eu me conheço não vejo nenhum problema em sucatear um equipamento obsoleto ainda mais no caso como haver problemas impossíveis de recuperar com uma estética exatamente é não assim doar beleza né tudo bem doar mas assim para eu ficar com ela não faz sentido nenhum ficar não faria sentido legal gostei do vídeo Mario Lima também eu já estou reconhecendo já ele não é tão antigo assim mas já faz um tempo que eu vejo ele comentando mas as telas AMOLED de celular que me engasta igual aos tubos não sei cara realmente eu não sei eu não sei cara essas telas de LED até mesmo que elas são bem novas ainda né para saber eu acho que eu acho assim uma desconfiança tá que essas telas de LED os problemas que elas poderão ter é pixel queimado e eu acho que pelo que eu ando vendo elas marcam mais facilmente né aqueles burning que tinha em televisão antiga que ficava o login eu acho que nessas de LED elas são mais suscetíveis a isso fazer uma impressão minha tecnologia começando vamos ver né como que vai desenrolar isso aí até a mesma tecnologia tá no comecinho ainda nossa David 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 duas vezes ainda falei duas vezes mesmo assim ficou muito boa legal valeu ficou boa sim gostei dá para usar Igor Rampnelli senhor Rogério fazia tempo que o senhor não fazia vídeos já estava com saudades tá na verdade eu até tenho vídeo mas é que eu preciso editar editar eu assim é uma coisa que demora muito e eu como eu falei eu estou dividindo o tempo com várias coisas tá ficando difícil de sobrar tempo para editar os vídeos cara editar vídeo é terrível demora terrível mas vai sair vai sair então eu eu estou fazendo um bloco de de edições eu vou pegar fazer tudo de uma vez e editar vai soltando eles tá Fala Thiago na resenha você também também é antigo conheço bastante tem um canal bem bacana visitem lá que é bem bacana Fala Rogério esse Toshiba é década de 2000 esse modelo foi vendido em 2006 ou 2018 sim é uma das últimas TVs o pessoal fala ah foi até 2014 mas em 2014 já não tinha mas eu acho que de fabricação mesmo já era irrisório entendeu pra você dizer que tinha fabricação esse 2010 ali foi o o golpe ali né quando falou ah não vamos fabricar vamos só desovar esse restinho aqui que a gente tem minha fábrica estava funcionando então vamos vamos enquanto estiver dando um real de lucro vamos desovando né é isso que aconteceu nessa época em 2005 eu coloco 2005 pra frente tá acho que 2005 foi quando morreu as TVs de tubo já se falar não não vamos mais fabricar vamos só vender o que a gente tem aqui e e TVs ruins pra queimar logo pra cara o cara já vai querer trocar a mesma TV porque ele vai ver a TV de LED bonita e não sei o que e tal né então já já tava morta já a TV Daniel Nascimento ainda dá um bom dura um bom tempo sim é o que eu falei que fiz umas estimativas lá de 6 meses mas não dura mais 6 né dura bem mais que isso é brasileiro como eu sei qual transistor vertical e horizontal pelo esquema agora só visualmente falando é bem difícil né o horizontal ele costuma ser grande transistor grande tá perto do flyback né perto do trafo do horizontal vertical não vertical fica mais longe vertical ele geralmente ele fica perto do fio do vertical que é verde e amarelo o horizontal fica perto do fio azul e vermelho mas as vezes os fios estão tudo juntinho né então fica mais difícil de verificar isso mas geralmente é pelo circuito mesmo que é a mais certeza né com algumas características as vezes o transistor vertical as vezes não é transistor é circuito integrado né então já fica mais fácil eu acho que eu respondi alguma coisa relativa a isso aqui né não não nem resposta Leonardo Henrique já ouvi falar que épicos azuis não é tão bom quanto os pretos eu não sei cara porque assim essa épicos eles claro eles são bons né é que assim tem linhas né as fabricantes tem linhas tem capacitor que dura mais dura menos resiste a intempéries a temperaturas depende do que você quer né então as vezes você não precisa de um super capacitor robusto que dure 40 anos as vezes você só quer um é um equipamento que um né uma televisão que vai durar 10 anos 15 anos você não precisa colocar um gastar dinheiro com um capacitor que dura 30 seu equipamento vai ficar obsoleto em 10 anos né então elas fazem várias linhas fora que eu tenho muitas dúvidas também tudo bem vem no equipamento beleza né agora esses épicos que você compra por aí pelo mesmo preço do chinês estranho né e eu só queria fazer mais alguns comentários tá turma e aí a gente eu vou ver um pouquinho também do das estatísticas do canal aqui ó ah não mas esse eu quero ver aquele aquele vídeo pequenininho ai cadê aqui ó que comentários que o pessoal pôs aqui eu fiz só o flyback explodindo podia ter feito um shorts disso né hoje em dia todo mundo tá fazendo shorts ó o Jeff Ribas esse aqui é um videozinho que eu eu ligo eu vi o spoiler aqui mas aqui quando eu gravei esse aqui assustei claro mas eu já sabia que ele tava estourando eu fiz só pra gravar mesmo olha no outro vídeo lá não eu acho que eu coloco a primeira vez que ele estourou eu fui medir o retificador do vertical né eu não vi que tava vazando eu vi que tava fechado ali mas eu não vi que tava vazando tentar fazer barulho então ele tava escondidinho eu não vi né ó Jeff Ribas você nunca vai pensar que tá vazando o flyback assim né é a primeira coisa que você pensa ó pipocaços e chocaços sempre sempre delay em uma boa oficina isso é verdade cara não tem como uma hora ou outra você vai tomar um choque né não tem como Luiz Mira também já é velho aqui no canal vi infelizão achando que era um reparo mas valeu pelo susto cuidado que esse flyback você tá querendo morder é verdade esse flyback tá aplicando uma traquinagem olha o 35mbl flyback está endiabrado ó o rp vintage também qual técnico que levou um choque desse mas eu não levei um choque nesse imã além do susto uma pequena queimadura eu já eu já tomei choque em screen cara é uma telefunki até vou fazer um vídeo uma vez de de choques que eu já levei né cacetado de choque era uma telefunki telefunki é uma desgraça porque o circuito é uma desgraça tudo é uma desgraça telefunki é complexo aí eu fui ajustar a largura do horizontal ele era um trimmer né só que eu não reparei que do lado desse trimmer tem um outro trimmer que era do que era o do screen e o screen ele trabalha com uma tensão mais elevada então eu fui ajustar ao invés do horizontal o do screen e é aqueles olha só a ideia do telefunki era daqueles trimpotezinhos que é aberto ele só tem um negócio simples aí eu fui fazer um ajustezinho ali só que na hora que eu cheguei perto com uma tensão muito alta ele vazou que nem que você pode contar esse tryback e dar que vazou ele vazou no meu dedo e foi aquele tranquinho né aquele tranquinho gostosinho ficou até uma fica até uma marquinha assim ó ficou até uma marquinha pequenininha só uma coisinha né só para lembrar que coração existe né coração ai tem um coração aqui Mario Lima esse com certeza foi o choque de sua vida Edson Silva essas lâmpadas de alta essas lapadas de alta deixa a gente esperto eu já tomei choque em um tubo que não descarreguei direito você vai só de chegar perto você não precisa nem só de chegar perto ali na região você já toma o tranco você tá voando pra trás ah ele é meu colega torcendo bem jogos antigos BR baita susto pessoalmente pior ainda lembrei da minha Sony estava jogando de um game e deu um estouro no flyback baita barulho nossa o flyback foi uma história é uma alegria tremendo de um susto fiquei desanimado até desanimado e já consertar pois já tinham trocado o flyback caramba então ela tem algum outro problema né precisa dar uma olhada no Bmais não é normal o flyback estragar assim né tem que ver a qualidade do flyback foi trocado também né você acha desses flybacks novos na minha opinião a qualidade é um tanto duvidosa ah o bom tem uns que você olha assim que você já só pela o fio já vem tudo duro ressecado né e as vezes ele é pequenininho pequenininha você fala como que isso ai vai funcionar né mas no modo geral aqueles bras alfa lá é tranquilo mas agora sim você acha e já mais depende muito da tv né tá ficando bem difícil né Leonardo Braga eu sempre abro esses televisores para consertar a primeira coisa que eu disseram vocês estão vazando de alta é um cara bem prudente cara vou pegar essa ideia para mim para isso eu pego uma chave de fenda cabo de borracha é importante e definitivamente aterrada encosta tanto na carcaça do fly quanto no fio que vai até a chupeta para verificar se está vazando faz sentido né ele acabou descarregando pelo multímetro o multímetro valente cara ele está funcionando até hoje Johnny Carvalho ele também já é antigo aqui no canal incrível a calma com o que você falou eu já estava sabendo né Moremir06 você está bem cara susto desse erro complicado não estou tranquilaço tranquilaço FJB eletrônica amigo cuidado a vida de você tem muita coisa pela frente ainda muito cuidado tranquilo cara é claro é perigoso né mas se eu tomo um choque desse aí é ruim é complicado né televisão ligada assim e tal se toma choque de alta né Leonardo nostalgia na veia se você está doido Júlio Tatu pegadinha do flyback Junior Moura fala aí fala aí querido tudo beleza poderia me enviar seu contato estou precisando já mandei mas eu confesso que ultimamente eu estou com umas TVs aqui para consertar não estou pegando tantas TVs cara para conserto então eu estou dando uma maneirada e também estou com muito pouco tempo às vezes acaba ficando muito tempo com a TV da pessoa aqui para consertar e isso me incomoda bastante tá então estou evitando um pouquinho mas também depende muito da TV eu não TV grande cara de 20 polegadas dependendo do modelo eu já não estou nem mais pegando tá de 26, 29 esquece cara sem chance Ed ah eu não vou nem ler vocês leiam aí ah são vários novos Ed Elton Oliveira Paixão esse é o meu pior medo das TVs de Cinescópio bendito flyback muito perigoso ah mas dá dá para você contornar as coisas Tarcísio Mendes está querendo me matar eu fiz um susto desse numa vez numa CCE que estava estourando a no meio da placa por dentro da placa né e aí também o pessoal levou o susto pra caramba aí o Gabriel Carlos riu demais Ricardo Valério falou o louco Walter Souza Ribeiro deu uma boa noite e uns parabéns Leonardo Henrique riu caramba e o José Roberto Guimarães falou um eita bom vamos ficar mais esses daí né vídeo bem longo comemoração né gente comemoração vamos falar um pouquinho do canal o canal o canal esse aqui não tem nenhum problema porque ninguém vai querer me sequestrar e mas o canal claro eu estou pondo muito menos vídeos agora né que nem eu falei mas o canal está bem 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 médio acho que talvez eu não diria nem médio porque é um dos piores da época do canal acho que pior porque é aquela coisa né teve um mas eu percebo isso em vários canais tá não é só no meu não que teve teve um boom aí na pandemia né de visualizações aumentou bastante e eu acho que isso é normal porque as pessoas estavam mais tempo né afinal só do tempo que elas não perdem em trânsito em deslocamento já é uma coisa que elas acabam estão se deslocando para outras coisas outras tarefas né então acabou subindo a audiência eu vejo que do YouTube mesmo né pelo menos os canais menores que eu acompanho aí acompanho bastante canais e agora parece que meio que como se o pessoal tivesse enjoado visto bastante coisa e enjoou né então caiu bastante as visualizações não só do meu canal mas o vídeo de bastante canais é um pouco triste né não pode dizer que não seja mas é um pouco triste sim desanima bastante é que nem eu falo o like para mim até que não é legal tal porque mostra que o vídeo está sendo importante né para a pessoa que está assistindo mas as visualizações é o que mais incomoda né sempre me incomodou eu sempre falei isso né e o número de comentários também caiu bastante né caiu visualização caiu comentário bastante então principalmente os comentários acho que para a pessoa comentar alguma coisa né que nem eu falo sempre nem que seja um first mas ela já ela tem que estar tem que ter se importado bastante o seu vídeo ela não é só uma pessoa que chegou assistiu e foi embora não tem nada a dizer né ela não criou uma relação mais forte com quem está fazendo o vídeo acho que comentário é uma relação muito forte com quem faz o vídeo então é muito legal cara os comentários mas ele tem caído bastante a minha receita aí ó para quem está curioso a minha receita ela ela está caindo porque eu não estou pondo o vídeo né mas até aí não tem problema também porque o canal nunca deu muita receita né quando eu ponho 4 vídeos eu cheguei a atirar 12 13 dólares por mês né mas se você for pensar não é tão não é uma diferença eu quadrupliquei o número de vídeos e a receita não quadruplicou né então para você ver que nem sempre colocar mais vídeos eu podia fazer um tornar um canal de farmar né que o pessoal fala farmar visualizações o cara coloca esses canais coloca um videozinho pequenininho quase um vlog né quase que um vlog temático né o cara coloca um monte de videozinho pequenininho vai pegando as visualizações visualizações vai sumando vai sumando no fim você como você tem muitos vídeos você acaba tendo mais visualização às vezes que você colocar dois três vídeos né mas enfim né não é o tipo de conteúdo curto nem a canal eu nem costumo seguir esse tipo de canal assim que faz muitos vídeos pequenos né mas enfim né aqui estão os vídeos mais assistidos né que eu sempre comento comentei acho que da outra vez ó cara esse vídeo aqui como conseguir esquemas na internet ele tá sempre em primeiro cara esse é um vídeo que eu fiz assim não sabia o que fazer eu falava fazer um vídeo de esquema todo mundo pergunta isso e é um canal que sempre até hoje me dá mais visualizações cara impressionante a outra tv com tubo gasto é um vídeo recente é esperado que ela esteja aqui apesar da baixíssima visualização deu 518 acho que a pior visualização dos últimos tempos tv samsung com linhas na parte superior é porque a televisão é moderna é uma televisão tela plan essas televisões elas estão dando problemas hoje em dia né então as pessoas estão correndo atrás de ah será que pode ser que tá problema na minha tv tv fio com tela plana o quinto só o quinto nossa olha esse aqui ó 545 esse é um vídeo mais teórico né apesar que eu coloco um uns adendos aí no meio mas é um vídeo teórico vídeo teórico não faz sucesso mas 545 vocês estão forçando a barra aí gente vamos dar f5 aí nessas páginas pra aumentar esse número tô brincando nem funciona vai ficar dando f5 tá a safarizinha azul essa tv aqui é muito linda e ficou um vídeo bem legal um vídeo bem longo até me surpreende que ele está aqui na em sexto lugar é uma tv philips aqui que não liga acho que é uma ah mas esse aqui não é um número de visualizações recentes acho né é um número de visualizações recentes mas esses vídeos que nem esse 345 deve ser o número real porque é muito recente o vídeo né então todas as visualizações do vídeo são visualizações recentes a tv cse às vezes liga às vezes não liga nem lembro que vídeo que é esse nem lembro que vídeo que é esse é um vídeo eu acho que é um vídeo que eu pus há pouco tempo é tv sempre 1022 imagem sem imagem queimando o resistor ah esse vídeo aqui é um vídeo teórico que deu certo cara porque é um vídeo muito é um defeito muito recorrente nessas tvs e é uma tv muito difundida também né então as pessoas se interessam esse é The Player Radio Philips sem áudio nenhum esse aqui também me surpreende por estar aqui também na lista porque é um videozinho não tem nada a ver com o canal eu fiz mais porque era do colega meu aqui né e queria ver o vídeo e tal mas é isso aí vamos ver os últimos os últimos também é legal ver os primeiros e ver os últimos também né esse aqui o que que é? mas é o de todos os tempos? não sei, vamos ver aqui ó tv blue sky 52 52 visualizações dos últimos tempos eu não sei qual que é esses últimos tempos dele esse aqui é um videozinho até que legal cara é antigo pra caramba filco tv 347 nossa esse vídeo aqui é muito legal cara é uma tv muito bonita não é minha mas é uma tv muito legal tv Toshiba esse aqui é um concerto que vem na minha tv que eu acho que tá comigo agora acho que eu comprei essa tv não era minha eu comprei essa tv aqui tv Philips 37 esse aqui é um vídeo muito legal cara eu gostei muito desse vídeo tá com pouca visualização recente tv sineral azul ceninha essa foi a a televisão que mais mais visualização me deu em pouco tempo cara impressionante consegui umas 5.000 assim em uma semana 5.000, 6.000 visualizações em uma semana eu falei nossa senhora o que que tá acontecendo? será que é o ceninha? só pode ser o ceninha né consertando capacitores estufados esse vídeo é muito bom é de 22 de fevereiro de 2020 59 visualizações essa aqui é a é quando começou a minha minha birra com os capacitores cara fui aqui que tudo deu errado eu vi um vídeo de um cara que consertava dizia né consertava capacitor estufado apertando ele aqui assim ó ele fazia assim com o dedão segundo ele falava o vídeo eu acho que saiu do ar porque eu nunca mais achei ele apertava aqui assim e aí era a placa-mãe de computador e aí ela voltava a funcionar por 6 meses não tinha tempo que dar garantia né ainda dava garantia ainda conseguia sobreviver o tempo da garantia o cara apertava ele apertava o capacitor ele voltava a funcionar e ainda passava o tempo da garantia não precisava nem da garantia enfim né é isso aí o que que mais a gente pode falar do canal aqui deixa eu ver se tem alguma coisa interessante ah sim um pouquinho do público né é os espectadores que retornaram tudo baixo aqui ó quando os espectadores tentei usar isso aqui uma vez ah todo mundo assiste aqui às 18 horas então vou soltar aqui às 5 e meia porque aí o cara tá no youtube gosta de ver meu canal nessa hora aparece na recomendação eu já tentei colocar de terça não muda cara nem melhora nem piora então assim o problema é no vídeo mesmo não no horário entendeu vamos ver como que tá o sininho da última vez que eu vi tava muito bom assim eu nem peço pra colocar sininho mas ó inscritos que marcaram 38% caiu um pouco acho que era 44 42% tá em 38 mas é muita gente ainda assim cara 38% sem nunca pedir e a pessoa aciona o sininho é muita coisa cara e aí todas as notificações 18 eu não lembro quanto que era o outro mas ó a média é de 5 a 20 tá bom tá na parte superior né e esse aqui tá até acima da média muito bom vocês são os lindos cara tempo de posição dos inscritos ou não inscrito ou quem é não inscrito vê 70% dos meus vídeos idade e gênero a maioria é homens homens velhos se eu estou nessa categoria infelizmente somos velhos eu tô aqui na verdade né mas infelizmente já somos velhos só velho eu gosto de TV de YouTube sinto muito sinto muito de jogar essa verdade na cara tá outros canais que o público assiste ou seja meus concorrentes Web Vintage LMR Vintage vou colocar Vintage no meu canal também Valdemar Gomes é muito legal o canal do Valdemar cara mas de vez em quando ele coloca umas coisas estranhas Rose Costa Silva 110 mil inscritos essa daqui eu não conheço não nunca vi esse canal Letra J Letra J muito bacana esse canal eu não acompanho mas é muito legal Jumossan esse canal é muito fantástico cara muito bom se vocês puderem se inscrever lá se inscrevam muito bom cara Museu da Eletrônica eu saio da aparelhos em geral de eletrônica mas é muito bom cara Museu da Eletrônica Ah a do Mauro muito bom também excelente Aquele rádio não conheço a primeira vez que estou vendo Electrolab acho que eu sei qual é mas não tenho muita certeza e RP Vintage também muito bom se inscrevam eu do eu do Rogério também meu xará e outros vídeos que o público assistiu aqui é isso aqui é mais estatística para você ver o que que o que que a concorrência está dando certo na concorrência né e para você copiar mas não isso aqui não como o meu negócio não é ficar tendo sucesso no YouTube então para mim não faz a menor diferença tocar discos tocar discos tocar discos não é amplificador imagina esse vídeo aqui como que eu vou copiar um vídeo desse cara standard electric como eu vou achar uma TV dessa se não precisa tape deck tape deck negócio de som amplificador não é muito a minha praia já até fiz alguns vídeos mas não é muito a minha praia vamos salvar os televisores modernos só podia ser do Clotes ressuscitando um PA 3000 morto talento leve na carcaça é legal cara do Valdemar é muito legal locais mais acessados no Brasil aqui acho que não tem mais nada nossa tem gente que usa meu vídeo com legenda cara em português será que eu falo tão ruim assim rola um pouco às vezes uma fala né blá 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 mas 10% praticamente do público cara usa legenda mas isso aqui não dá dá 100% a primeira vez que estou vendo essas estatísticas ah sei lá o que que é esse cara esse aqui é o bão esse aqui é o bão cpm 1.36 aumentou bastante no último tempo cara acho que é porque dilui menos com os vídeos as visualizações sei lá mas tá bom 1.36 pra mim tá bom e RPM de 69 também tá na média sai como que tira isso aqui cara ah eu acho que é isso gente não tem muito mais o que falar né olha as receitas as receitas nossa eu tirei de 7.60 no último mês 8 nossa tá bom demais viu é que eu nem tô mais acompanhando essas coisas também não interessa muito não vai fazer grande diferença ó conteúdo que mais gera receita é isso aí turma o youtube é assim ó tipos de anúncio acho que é isso que eu tenho pesquisa sei lá que é pesquisa mas é isso né turma é um videozinho aí mais descontração alguns comentários agradecer a quem acompanha o canal há muito tempo e a quem tá chegando também né que é importante e sempre que vocês têm sugestões né pode deixar aí nos comentários eu sempre vou respondendo já falei que eu vou respondendo às vezes eu demoro principalmente agora que tô com muito pouco tempo mas eu respondo sim tá e é isso aí tá bom turma então mais uma vez obrigado por esses 7 anos é muita coisa né 7 anos eu nunca imaginei que ia ficar 7 anos com o canal e postando né apesar que agora eu tô postando menos eu sempre postei conteúdo e é uma coisa bem difícil né bem difícil porque você tem que ter o equipamento consertar fazer o vídeo gravar mas é isso aí né turma valeu muito obrigado digam aí sempre se vocês que eu poderia melhorar né antigamente eu colocava bastante mais vídeos assim né perguntando que poderia melhorar eu já vi que não melhora muita coisa né mas digam aí o que que você acha que precisa melhorar né e tamo aí né turma então valeu continue aí no canal vai ter mais vídeos sim tá eu vou soltar uns vídeos aí tá bom e até até os próximos 8 anos até o próximo ano né até a comemoração de 8 anos tá bom turma valeu e brigadão até mais né lá e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.